Pessoal, esse aqui é um vídeo rápido só para a gente atualizar sobre os pagamentos feitos pela Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado do PT aqui no Piauí e mostrando o quanto a nossa imprensa, que deveria ser livre, que deveria ser imparcial, está comprometida com o projeto de poder do PT aqui no Estado. Bom, vamos começar por esse projeto São João de Ciclismo, que acaba de receber um milhão de reais da Coordenadoria de Comunicação. A autorização do pagamento foi emitida no dia 5 de julho, ou seja, nesta quarta-feira, a título de patrocínio via cota extra. A nota de empenho tem a seguinte numeração, 2023 NE01-698, pode anotar e conferir, tá? O valor total do contrato era de 600 mil reais, no entanto, foram liberados um milhão de reais. Órgão 33, ou seja, Coordenadoria de Comunicação, a famosa SECOM. Aqui tudo documentado. A Eclética Comunicação, isso aqui é uma outra notícia, acaba de receber a quantia de 37 mil e 500 reais da Coordenadoria da SECOM do Estado aqui do PT no Piauí. Isso com dispensa de licitação. Licitação pra quê, né? Os valores seriam referentes à divulgação e veiculação de full banner da campanha Prova de Vida 2023, feita pelo portal Encarando, de Silas Freire, no mês de junho de 2023. Contrato nº 01-2022 com aditivo nº 01-2023. Os valores foram pagos a título de divulgação dos programas, metas e ações do governo à sociedade em geral. Dessa vez, o nosso amigo Mussolini vai longe.